Música Beleza, estamos aqui na Batcaverna, realmente a Batcaverna porque aqui está lotado destes morceguitos, beleza, eu acabei de acertar um impontariamente Meus queridos, nós precisamos pegar uma coroa que tem aqui escondida em algum lugar, eu só preciso achar ela, tá? Onde está você, coroa? Onde está você, coroa? Onde está você, coroa? Você está aqui no colo desse maldito, desse coitado You got the crown, tá? Vocês percebem aí que está faltando duas coisinhas, tem dois buracos na coroa São as geros que estão faltando e a gente vai conseguir uma agora com o inimigo, com o vertugo Vou coletar estes itens aqui, tá, o que eu vou fazer? Eu vou carregar isso aqui, não tenho mais o que carregar Posso usar? Posso, vou colocar isso aqui aqui e eu vou utilizar isto Já estou completo, então vou descartar, ou posso carregar alguma coisa? Deixa eu pensar, eu acho que eu posso carregar A minha, ah, perfeito, posso carregar a TMP, pegar essa granada aqui também Tem espaço? Não tem espaço, eu vou ceder espaço com esta aqui, tá Acho que não vou tomar tanta porrada assim a partir de agora, né? Acho, apenas acho, tá? E deixa eu dar só uma pequena vasculhada para ver se tem alguma coisa aqui, ou não Mas eu creio que não, mas eu creio que não, tá? E beleza Aqui, se vocês quiserem trocar a sua Madalena, a Pump Action, por... a Pump Action não É, depende, se você estiver com a Pump Action, por a Striker, a Striker fica available, fica disponível aqui para vocês, tá? Ela tem, ah, normalmente um dano maior que as, com as outras, sem o upgrade nenhum, tá? Falando naturalmente Ela tem uma capacidade muito maior de balas, e eu acho que é isso, o Fire Speed dela é um pouquinho mais rápido também Mas, vocês sabem que eu sou muito fã da Shotgun convencional, a minha linda Madalena Eu não troco ela por nada, tá ok? Eu vou dar um turn up na Rifle, não vou dar turn up em nada, que não tem nada disponível para nós Aqui agora, deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa, preciso carregar isso aqui, que eu vou utilizar muito agora, tá? E vamos subir, para pegar o ETzão, o Vertugo, eu acho que é Vertugo, eu não sei se estou falando certo ou não Aqui nós já temos um Spinel, um Velvet Blue, perdão São muitos itens, não tem como a gente decorar todos Servinha? Ah, eu não vou deixar para trás não, cara Eu vou descartar Ai, 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 eu vou descartar Isso aqui, né? Descartar isso aqui Porque são quatro balinhas de Handgun Não são nada Olha, ele já olhando para nós Está atrás de mim, maldito, mas eu vou continuar indo sempre para a frente Aqui tem um Spinel Tá? Passando nessa água imunda Esgoto com muitas baratas Capaz que nasçam vários cogumelos Entre os dedos do leão, assim, putrefade Tá ok? Vamos continuar andando aqui Eu não entro nessas salas aqui porque são os itens Para nós pegarmos Opa, opa Meu Deus Uma besta Um monstro Tem itens ali Vocês pegam agora se vocês precisarem Eu não vou pegar agora Eu acho que isso é chuva Tá? Olha só Se vocês escutarem barulhos Violentos De vento De chuva Vocês não liguem não Porque está chovendo aqui Tá? Está chovendo E eu não contava com isso Que estava um sol até bonito Ai, meu Deus Dodge Para desviar Tudo bem Não tem problema não Vamos pular aqui de novo L1R1 Beleza Ok Desviando Vou pegar essa munição de Shotgun Vou pegar agora ou depois? Eis a questão Vou ter que pegar depois Bom, ele vai me dar uma Eu posso carregar o rifle, cara Porque eu estou fazendo besteira aqui Ótimo Tá? E O que mais que a gente vai fazer? Ah, tá Eu vou usar essa aqui um pouco agora Né? Eu vou Dar uma desviada aqui Hei O que é? Vamos pegar agora Depois eu Ah, tem sim Eu vou combinar com a vermelha Perfeito E eu vou ativar Esta alavanca aqui Isso é Power Unit Power On Sim Para o elevador O elevador subir Chegar até onde eu estou Tá ok? Por questão de segurança Isso aí é travado Para o cara não se jogar lá do elevador Por favor Espere aproximadamente 4 minutos Para o elevador chegar Eu acho que não vai dar 4 minutos Não vai ter Tudo isso de tempo Tá? Tem um galão aqui Como que chamamos aqui? LN2 Vocês já vão entender por que Que esse líquido Líquido Que esse líquido de nitrogênio Está aqui Tem um galão aqui Para salvar Eu espero Que esse líquido de nitrogênio É Ele é Ele é Ele é Oh meu Deus O predador Meu Deus Isso é muito feio A gente tem que tomar muito cuidado Com as porradas dele Porque arranca Para caramba Tá ok? A gente não tem como destruir Ele normalmente Tá? É... Esse cara aqui Ele é muito zika Da balada Ele é muito resistente Então o que a gente vai fazer Se eu não tivesse Tombado esse barril de nitrogênio Todos esses tios Que eu teria dado Desceria em vão Porque ele não é afetado Ele é afetado Mas bem 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 pouco Tá ok? Então a gente vai ter que usar Armas pesadas Contra ele agora A gente vai ter que dar Um rolê monstro Ficar dando um rolê monstro Ai meu Deus Consegui desviar Ainda bem Essa passagem tem que abrir logo Porque senão ele vai me pegar Ai meu Deus L1 R1 de novo Acertei Abra logo por favor Meu Deus vá logo Por favor Abra logo Só um desespero aqui Só um desespero aqui Tem que ficar correndo Cansei de desviar Vá logo Por favor Por favor Vá logo Já cansei de pedir Ah pelo amor de Deus What the fuck man? Tá vai abrir ou não? Ah ele ficou escondido Beleza Agora eu posso sair daqui Posso sair daqui Ele tá do meu lado Meu Deus Ele tá do meu lado Opa errou Eu darei conseguido Tá Aqui tem um barril Quase acertou Ai 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 Meu Deus Onde você está? Onde você está? Ah Inventou de seu Pega-pega Tá você Ai 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 Tomei Agora eu vou encher de Bala Tá isso mesmo Isso Morra 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 Droga Droga Vou ter que correr para a salinha Porque aqui também tem Barris de nitrogênio Meu Deus Ótimo Abra logo por favor Aqui tem só um Aqui tem só um Eu preciso carregar logo Eu tenho mais balas Ah tenho Ótimo Ainda bem Só três Vem cá Seu babaca Ah você acha que você é quem Para fazer cinco cabeças Você viu que ele Uh Vou pegar a 10p Vou encher a cara dele de bala Aham Não deu tempo Acho que eu sou otário Toma então Eu sou besta É Vou trocar de arma Agora Minhas últimas três balas Da Broken Butterfly Para os íntimos Um tiro Tombo Tá agora eu preciso trocar de arma Tá Com cheiro de bala É Isso mesmo Olha para mim Eu vou dar um pouco de dano em você Com isso aqui mesmo Ai meu Deus Não tá funcionando Ai caramba O sangue dele é roxo Que nojo Vou entrar para outra salinha Mas antes vou carregar Porque aqui tem outro barril de nitrogênio Ai meu Deus Ele vai acertar Ai caramba Se ele me der mais uma dessa Eu morro Então eu não vou correr o risco Vou utilizar a minha mistura Que eu tenho Aê caramba Tá aqui Meu Deus Tá aqui Eu não tinha visto Tá Vou pegar um pouco da Madalena Entre logo Seu viado He 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 Entra aí Pode entrar Que a festa é nossa Vou dar um tiro na sua cara Meu Deus Cadê você Ai caramba Não posso perder tempo Morra 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 Droga 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 Rápido Por favor Rápido Não tô vendo nada Ah droga Não tô vendo nada Morreu Fatality Comentário Fatality Tá ok Então é isso Que ele deixa para nós A verdinha Tá bom Não é muito difícil Achei que seria mais difícil Na versão do Playstation 3 Eu não tinha zerado O modo profissional Tá Eu vou voltar para lá Porque eu deixei uma munição lá dentro Ah Para os novatos Eu aconselho vocês Não Não Ah Utilizar Das armas Que eu utilizei aqui Manda um RPG Logo para ele Assim que ele tiver Assim que você tombar O nitrogênio Primeiro tomba o nitrogênio Senão o RPG não vai funcionar Tu tomba o nitrogênio Primeiro E depois Tu atira o RPG nele Tá Para ele morrer de uma vez Não te dar trabalho E aí você poupa muita munição Vocês podem ver que a minha Black Tail foi do saco Eu usei um pouco da minha Madalena E eu usei um pouco Aliás eu usei quase tudo Da minha TNT Tá ok Isso Utiliza muito Economiza muito Muitas munições E ainda te deixa Com espaço na maleta Porque O RPG Ele acumula muito Ele requer muito Muito espaço Tranquilo Agora a gente vai para o Elevator E Eu vou coletar os ídios Que os tem Nossa O português Tá uma coisa linda Eu tô nervoso Vocês me desculpem O primeiro vídeo Que eu tô gravando No chat Vou descer pra cá Para o Elevator Parece que o Salazar Está tendo dificuldade De taming O reino americano Salazar Tinha sua chance Klausel Vá pegar a garra Oh E Dispose A garra A garra A garra Considera O que eu tô gravando É Jack Krauser Jack Krauser Traidor Pra quem não sabe O Krauser e o Leon Eram parceiros De missões Tá E esse foi o final Do capítulo 4 Parte 1 Nós iremos Para o 4 Parte 2 Se você gostou Desse vídeo Dê um seu joinha Faça aquele comentário Construtivo Se possível Seu favorito Beleza Fiquem ligados Para os próximos vídeos De Resident Evil 4 E dá uma conferida Da nossa temporada De Call of Duty Advanced De Warfare Tá ficando bem bacana Tranquilo? Meus queridos Muito obrigado Por ter assistido Grande abraço Fiquem com Deus E tchau Tchau